Hoje, rapaziada, eu vou gravar um vídeo, mano, que eu vou tentar espionar a minha irmãzinha com aquele salafrário dentuço do Vini, mano. Rapaziada, vamos decolar o bicho, ó. Assim que decola, chama, meu pai. Ó, o bichão voando. Mano, olha isso! Olha isso! Mano, vou matar ele. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Hort, é o seguinte, rapaziada. Hoje, rapaziada, eu vou gravar um vídeo, mano, que eu vou tentar espionar a minha irmãzinha com aquele salafrário dentuço do Vini, mano. É isso mesmo. Mano, eu tô com o meu drone aqui na minha mão e eu tô indo lá perto da casa da minha mãe e eu vou subir o drone lá pra ver se o desgramado tá na casa da minha mãe. Por quê, rapaziada? O que é aquele desgramadinho que é lá na casa da minha mãe? Ele quer simplesmente se adentrar na família, se é que vocês estão me entendendo, rapaziada. Ele tá querendo, tá ligado? É final de semana, rapaziada. Olha que dia lindo. Olha que domingo lindo. Ó, mano, paz, tá ligado? Família desgramar, quer fazer par da minha? Olha lá, não dá, não. Cunhado, cunhado. Ô, e olha quem voltou de férias, meu parceiro. Olha quem voltou de férias. Tá em Balneário Camboriú, foi legal as férias? Foi, deve, foi, sei lá. Aqui foi estressante. É, imagina, né? Você passou aqui na sua casa? Mano, o coronavídeo tava de férias, tava em Balneário Camboriú, agora está de volta. E, mano, contei o que tá acontecendo. Tintin, 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 Coronaví. Também no domingo, né? Cês tá vendo, rapaziada. Mano, é o seguinte, eu falo, ele falou, mano, eu quero ver se o desgramado tá lá na casa da minha mãe. E eu tô com o drone aqui, eu não quero chegar lá e ficar lá, olhando pra casa dele e ficar, e aí, mano? Qual que é a sua intenção? Não, mano, tô chegando de leve, tô vendo qual que é a maldade do bicho. Então, a minha intenção é subir o meu drone, olhar lá na casa da minha mãe, tem ninguém? É nóis, o vídeo vai ficando por aqui. É a intenção do vídeo. Mas se ele estiver lá, mano, eu acho que eu pego ele. Eu acho que eu entro e... Você pega ele de drone? Não, eu vou lá e entrei na casa e falo, mãe, o que esse moleque tá fazendo aqui? Que, qual que é a probabilidade de ele estar aqui, tá ligado? O que ele tá fazendo? Eu sei o que ele tá fazendo. Ah, domingo, almoço na casa da sogra. Olha, você afaste pra lá, você se afaste pra lá. Mano, então é isso, partiu, mano, sem mais enrolação, vamos pegar meu drone. Eu vou na rua de trás da minha, da casa da minha mãe e vou subir o drone e vamos ver se ele vai tá lá. Se ele estiver pegando sua irmã, o que você faz? Ah, fogo ele na piscina. Nossa, esse moleque, se ele estiver lá, juro, rapaziada. Olha, eu já tô preparadinho, pronto pra ir. Mano, vamos pegar o kitzinho do drone. Ó, vamos na rua de cima da casa da minha mãe, nós sobe e leva o drone até lá. Se não, ele vai aparecer lá na frente com o carro e o bicho vai... Sabe o que eu acho que vai acontecer se ele me ver? Tipo assim, por exemplo, ó. Ele vai tá aqui. Aqui é ele e essa aqui é minha irmã. Ele vai tá tipo assim, ó. Tá ligado? Se eu sentar aqui, ele vai tá tipo assim. Vai tá longe. É ligeiro, né? É lógico. Agora se eu chegar com o drone do nada, já pego no fraga, tá ligado? Mano, se estiver beijando... Ah, meu parceiro, você vai tá fudido na minha irmã, pai. Bora, rapaziadinha, peguei a Porsche aqui, ó. Mano, eu quero subir o drone, é como? Aqui não tá do solar do bicho. Pensou? Será que passa? Acho que passa, cadê o drone? Tá aqui. Cadê o drone? Olha lá, ó, passa... Passando mais na régua, só. Não, não, não passa não, porque se a cela estiver aberta aqui, ó, já tá. Ah, então eu acho que vai ter que colocar pra fora. Tem que ser pra fora. É, vai ter... Tipo, coloca ele lá em cima no teto solar e já sobe ele lá fora, tá ligado? É. Aí a gente vai ficar, tipo, de dentro do carro, pilotando o bicho. Mano, então bora. A casa da minha mãe é, tipo, pertinho. É... Logo virando ali. Aí... A gente só tem que parar longe, né? Se ele chegar e ainda estiver lá na frente com a Porsche, também... É, daí não, né? E aí já estragou o plano. Agora lá, rapaziada. Partiu a casa da minha mãe. Eita piga, repites. Ah, ele vai tirar a foto do meu carro. Ah, ele tirou a foto do meu carro passando. Aqui é o Paulo, seu polícia. E a água que tá ouvindo essa louca. Aqui é o Paulo, seu polícia. Aqui é o Paulo, seu polícia. Na minha garupa tem uma mulher bandida. Pode ir indo pra trás, ó. Ah, tá. Tá louco? Eu morro? Tchau. Basta. Bom, rapaziada, a gente achou uma rua sem saída aqui, tá ligado? Mano. A gente vai ficar aqui parado e vai subir o drone, tá ligado? Mano, vai ser muito bom. Porque aqui, ó, ninguém vai ver a gente. É uma rua sem saída, mano. Muito bom, então. É bom isso aqui. É. Você sabe por aqui? Não, tá ligado assim? Saída. Pensa aí, mano. Você sabe dirigir esse negócio aqui? Opa, eu sou o dominador do drone lá de casa ocupando. Só tem carteira de drone e tal. Nossa, mano. Aí, tchau. Essa rua aqui, mano, é a rua perfeita, rapaziada. Vamos pegar o carro aqui. Vamos preparar o dono pra subir ele. E vamos ver se o desgramar tá lá na frente. Eu passei na frente de casa, o carro dele não tá lá, rapaziada. Só não gravei pra vocês, senão vai mostrar lá na frente da casa da minha mãe inteira. E aí, né, é ruim mostrar onde que minha mãe realmente mora. O local é o exato. Mas o carro dele não tá lá. Ah, não. Eu acho que ele não tá. Acho que não é bem à toa. Vamos colocar aqui essa bateria pro pai. Vamos ver o controle também ou não? Hã? O controle também vai com a bateria? Não. O controle é só ligar. Aí, ó. Liguei aqui, rapaziada. Liguei. Deixa eu colocar aqui em cima. Aí, ó. Ó, rapaziada. Subi a anteninha aqui. Vamos colocar o cabo no celular. Achei. Aí, eu coloquei o cabo. Coloquei. Mano, é uma função de pilotar um drone, rapaziada. Você tem que ter todos os bagulhinhos. Conectar. Tem que ligar o controle também. Acho que vai conectar lá com o negócio. Conexão bem sucedida, rapaziada. Olha aqui. Boa. Uh, tá vendo a imagem lá de fora. Deixa eu botar pra gravar já. Bom, rapaziada. O drone já tá preparado. Já tá gravando. Mano, bora. Rapaziada, vamos decolar o bicho. Ó. Assim que decola. Chama, meu pai. Ó. O bichão voando. Bom, rapaziada. Subimos o drone, então. Vamos ver aqui. Como que é a vizinha. Mano, a vizinha. Você é massa, hein, pai? Você é grande. Olha isso. É um condomínio fechado, só que aberto. É. É mesmo. Olha. Aqui é um condomínio. Olha a ruinha. Ou é a ruinha de rua? Ah, não. É a ruinha de rua. É a ruinha de rua? Caramba, que massa. Mas dá a vete pro tonil, né, mano? É, mano. Tá louco. Olha o tanto que a gente tá longe, rapaziada, da casa dos meus pais. Mano, é mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu subir um pouco aqui a cama. Mano, é por aqui. Caralho, você é piloto mesmo do bagulho, hein? Obrigado, meu pai. Você já tinha caído dentro da cajão gay. A gente travou. Ah, mentira. Não, voltou. Que susto. Por quê? Não sei. Olha essa vizinha aqui do cara. Nossa, pai. Mas eu acho que é pra lá, porque nós vem dali, ó. Da onde? Pra, tipo, pra direita aqui, ó. Vem da cara dele pra direita, pra direita. Aí, ó. Alguma dessas aqui, ó. Não, volta. Menos, menos. Essas aí. Agora eu ia pra Bracha, aqui, ó. Isso. É, tá em cima da casa. É essa daí. É aqui, rapaziada. Essa aqui é a casa da minha mãe. Fila da mãe, mano. Ele colocou o Fusca ali. É dele que o Fusca tinha? Mentira. Mentira que ele colocou o Fusca dele. Ele tá... Na sua varga. Ah, os dois ali. Mentira. Mano, olha os dois ali. Ai, meu Deus. Eu pilotei errado. Mano, olha ali. Eles estão brincando de jogada. Eles estão jogando bola. Ah, eles estão jogando bola, mano. Eles estão jogando bola de verdade, rapaziada. É, sai daí, tio. Tá abraçando. Tá abraçando. Tá abraçando. Não, peraí que eu preciso de um outro ângulo. Abaixa mais, abaixa mais. É, então, eu preciso de um outro ângulo. Só que agora eu fiquei nervoso e eu não sei o que eu faço. Desce o bagulho, hein? Ele sentou na rede. O bagulho não pega áudio, né? Não. Nossa, se pegasse ia ser muito bom, mano. Mano, eu não acredito que esse dentuço, salafrário, roubadora de irmãs, tá com Fusca na minha vaga. Mano, eu que coloco o meu carro ali, ó. Ó, essa garagem aqui, rapaziada, eu que coloco minha Porsche, minha Land Rover. Mano, meus carros, tudo colocado, mano, tudo ali na beira da piscina, mano. Mano, essa vaga é minha. Ele tá lá, sossegado. Ele tá lá. Mano, a minha vaga. Se você chegar agora na casa da sua mãe, você vai ter que colocar a sua casa lá fora. Atrás. Atrás. Mano, como eles estão juntos, rapaziada? Tá na rede. São na rede. Mano, o que eles estão fazendo? Chega perto, chega perto. Rapaziada. Será que ele não fragou ainda? Tem um drama? Mano, do céu. Nossa, jogou sua irmã na rede, é agora. Mano, eu acho que eles ouviram agora. Eu acho que eles ouviram. Eu vou subir um pouquinho. Olha eles olhando. Eles ouviram, eles estão olhando. Olha, olha, olha. Olha lá, eles viram. Eles viram, eu vou subir lá. Eu vou subir. Não, desce? Não. Eu desceria. É que tá falhando. Que isso? Você vai jogar no bagulho meu drone? Sai fora. Ai, eu... Ele vai sofrer, tá vendo? Nossa, quase que acertou. Sobe, 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 sobe. Nossa, gente, que ele ia acertar. O louco, ele tá com um bagulho muito forte. Cheguei pegando espancada daí. Ah, vou arrebentar você. Você derruba o meu drone, derruba sua cabeça. Que cara, mano, solafrário, cara. Ele pegou o bolo de piscina, viado. Pra pegar você. Não, eu não vou descer lá, não. Ele quer te capturar. Desce aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu vou descer aqui, ó. Desce no cantinho, desce no cantinho. Vem. Olha lá, olha jogando o bagulho. Vem. Ai, meu Deus do céu. Vem. Mano, eles estavam juntos, não estavam? Vamos, cara. Mano, ele... Ele pisando no Fuca. Que moleque do caralho, mano. Sai daí, ô. E você sabe por que ele quer derrubar o drone, né? Porque ele não quer que ninguém veja ele pegando sua irmã. A cara dele. Olha a boca, caramba. Chega pra trás aqui. E essa vai entrar no mato, viado. Ó, ó, aí, aí. Eu tô lá na... Mano, ó, eu tô na casa da vizinha aqui, tá ligado? Ó, vou, ó, vou... Ó sua irmã tacando o bagulho, viado. Vou apontar o babá. Ó, eu tô na casa da vizinha, tá ligado? Eles não conseguem vir aqui. Ele tá xingando, falando alguma coisa. Metícia, jogou o bagulho na casa da vizinha. Eu tô jogando o bagulho na casa da vizinha. Não, gado. O que é isso? Metícia, você é boa, hein, menina? Mano do céu. O que vai ser a casa da vizinha aqui? Tem morando? Pra eles já saberem se tem alguém. Vou falar. Corre, corre, corre. Nossa, o que é isso? Eu tô entrando dentro da piscina. Subi, subi. Nossa, que susto. Meu Deus, viado. Eu tô na árvore, viado. Que isso? Eu quase bati o drone, rapaziada. Eu quase bati o drone. Que isso? Eu tô na árvore. Mano, eu quase bati o drone. Foi por muito pouco. Eu ia cascar, viado. Você é louco, mano. Mano, se eu perder esse drone aqui, eu ia... Não, eu tava louco. As vezes vai ficar aí ou com ele? Hum? Olha, deixa, mano. Cala a boca, moleque. Chamou você pro face. Falou, pode vir, pode vir. Demorou pra você. Eu pego o seu drone, pego o seu irmão. Ele tá falando. Cala a boca. Viado, ele quer capturar você, viado. Olha, sal na frase. Mano, eu juro que ele tá querendo muito tirar o drone dali. Juro, muito. E sua irmã tá ajudando também, viado. Esse eu por aí. Não, eu tô... Eu tô indignado, rapaziada. Por quê? Olha, ele tá tacando uma bola. Ai, sobe, 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 sobe. Mano, ele tá tacando a bola. Olha, caiu... Ele passou perto, hein? Rapaziada do céu. Eu não acredito que além de ser desgramado, tá realmente em casa. Ele colocou o carro na minha vaga e ele tá junto com a minha irmã. Tá jogando bola, deitado na rede. Mano, eu vou lá, mano. Tô aproveitando o dominguinho, cara, namorada, né? Mano, eu vou lá, rapaz. Eu vou lá, mano. Duvida. Eu vou. Juro. Ah, ideia? Juro, mano. Mas não vai pegar de pão em casa? Senão eu nem vou. Ai, viado. Ai, viado de casa, mano. Quase que eu bati em casa. Mano, quase que eu bati em casa, mano. Sem querer. Ele vai estar na teia, meu amigo. Mano, eu tô tentando vir por trás aqui, ó. Aí eu vou baixar aqui. Aí eu vou vir pra frente. Mano, é porque o dono... Não é eu que tô ruim. É o dono que tá travando, tá perdendo sinal. A casa é muito grande. Olha, eu vou baixar e ir pra frente. E esse tá, tipo, num espacinho muito curto, tá ligado, né? Mano, mano, ele tá travando muito, tá vendo? Nossa. Vamos ver. Não tem diferença de sinal aparecendo ali, ó. Mano, eu vou ter que subir. Ai, eu vou ter que subir. Ai, ai! Perdi a imagem. Perdi a imagem ou perdeu o drone? Não, perdi a imagem. Mas o drone tá voando? Ó. Sinto transmissão. Preciso iniciar o RTH. Que isso, gente? Eu acho que o meu drone tá voltando sozinho. Ah, mentira. Que ele faz isso? Não toque em cancelar, retorno pra base. Ele volta sozinho? Eu perdi o sinal do drone, rapaziada. Oxi! Subiu! Como assim? Ele tem em algum lugar. Olha aqui. Ele vai vir sozinho pra cá? Aham. Se ninguém pilota ele, eu duvido, miado. Eu duvido. É sério? Aham. Como assim? É, o drone é bravo, pai. Oxi! Olha lá, olha aqui. Ah, mentira. Oi, bicho. Ele vai descer aqui agora? Ah, pai. Mentira. Mentira, miado. Vem. Vem pro pai. Ele tá descendo mesmo. É, eu não tô fazendo nada, ó. Oxi, que bagulho louco, miado. Ele só vai bater no porte sem não prestar atenção. Mano, você viu que ele perdeu a imagem? Caralho, meu. O bagulho ainda tá de cara aí. Eu não sabia disso. O bagulho volta. Ele volta. Quando ele perde sinal, alguma coisa do tipo, ele derruba. Aí ele fala, ah, você quer voltar pra base? Aí é só se apertar, ok. Caralho. Mano, mas ó, de verdade mesmo. E ele vai pôr lá no chão? Ah, sei lá. Ele voltou pra base. Vira ele. Vira. Aí. Ah, ele tá me puxando. Tá, miado? Desliga, miado. Como que desliga? Desliga. Eu achei que ele ia desligar. Você falou, vira ele. Eu achei que ia virar desligar. Ele começou a me puxar, miado. Que medo. Ele tá me puxando. É, pelo menos voltou inteiro. Deu certo. Nossa, mano. Eu pensei que ia perder o drone agora, rapaziada. Eu quase bati ele. Eu, mano, perdi o sinal do drone. E, velho, só que tudo deu certo, tá ligado? Ó, mano, a gente gravando aqui, ó. Dá pra ver certinho, pai. Ó, que louco, mano. Eu consigo... Eu tô me gravando, te mostrando eu pelo celular. Então eu tô gravando o celular que tá me gravando. Gente, o bagulho é o seguinte, mano. Drone, peguei, né? Com sucesso. Ainda bem que voltou pra casa. Só que, mano, uma coisa que eu não sei nem o que eu faço mais agora... É que se nós mói ele... Se nós mói ele, o que que nós faz, mano? É o bagulho é ele. Bom, rapaziada. O que que eu tava pensando em fazer aqui? Mano, o Vini tá lá em casa, mas a gente não pegou nenhum flagra, tá ligado? Ele viu que tinha um drone. O bom é que o drone voltou. O flagra quer um beijo. É. Você quer pegar um beijo. É, tipo um beijo, porque ele já tá lá em casa, né? Ele percebeu. Eu percebi que ele tava em casa quando eu vi o fusca dele lá, tá ligado? Sim. Então ele já tava lá em casa. Aí depois ele estava lá dentro e saíram. Eles começaram a jogar uma bola e depois ele deu uma agarrada pela minha irmã pelas costas, né? Você viu que ela não queria. Ela fez assim, né? Ela tava se batendo, se contorcendo, falando que não quer e ele continuou ali o ato. É. Então, tipo assim, eu acho que tá passando dos limites. Mano, domingo, na casa dos outros, né? Nem na casa dele. Na família dos outros. Então tá bom. Eu vou esperar um tempinho, eu vou trocar a bateria do drone, eu vou subir o drone de novo. E vou ver o que ele estava realmente fazendo. Porque não adianta eu chegar aqui e gravar um vídeo pra vocês, vi que ele tava realmente em casa. Mas, tipo, eles ficam tentando derrubar o drone, tá ligado? Eu não quero que eles tentem derrubar o drone, eu quero flagrar alguma coisa mesmo. Quero, mano, ficar mansinho, tal, olhar o que tá acontecendo. E é isso. Tipo, eu vou trocar a bateria do drone e vou subir de novo, mano. Nem que eu perca esse drone, eu vou tentar achar alguma coisa. Mas viu que ele tá lá, certo? Aí eu vi que ele tava jogando bola. Aí depois eles viram o drone. Aí eles ficam tentando derrubar o drone. Tá certo, se eu vejo um drone na minha casa também, eu tento derrubar. É. Você tava na sua casa, você vê um drone voando. A primeira coisa que você vai fazer é tentar derrubar, eu acho que é o pensamento de todo mundo. Então o drone voltou pra casa, daqui a pouco eles já vão esquecer. Eu vou tentar chegar mais mansinho, ficar mais do alto. E ver se eu consigo flagrar alguma coisa. Amorou? Vamos trocar a bateria aqui. Daqui a pouco eu volto o bicho pra voar. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Passou uns 20 minutinhos já, sei lá, uns 30 minutos. Mano, subiu o drone de novo, tá ligado? Mano, o sol tá quase indo embora. Agora, né, tem alguma cena? É. É uma cena ousada. Eu esperei um tempo, vamos ver se eles vão estar juntos. Ah, mano, acabei de trocar a bateria desse bagulho e vai acabar de novo. Ah, não, não vou. Não vou voltar agora, não. Tá na base imediatamente. Não, não vou voltar, não. Fica de boa aí. Vai ficar pitando. Não aguenta nem 5 minutos, será? Aguenta. É que com 20% ela já pita. Bom, eu vou ver. Mas parece que é só a casa aí, né? É, aqui. As coisas não estão mais aí? Não, eu não quero voltar, não. Rapaziada. Juro. Cadê eles? Eles eram pra estar aqui, mano. Será que eles eram pra dentro? Acho que eles eram pra dentro. Eu tô voltando na chuva esquerda, velho. Descem uma pouquinho. Nossa, o Google vai ficar pitando mesmo. Caramba, velho. Cadê eles? Eles não estão ali. Vamos ver se eles estão lá dentro? Eu vou vim por aqui, ó. Tomara que não... Você vai entrar dentro da casa com o drone? Não, só vou ver se eles estão. Eu vou vim pela janela. Ah, tá. Tá louco? Rapaziada. O carro deles tá aí ainda. É não? Olha minha mãe. Minha mãe aqui, ó. Olha minha mãe. É mesmo? Minha mãe. Minha mãe foi pra sala. Será que eles são na sala? Hum, eu acho que ele tá no quarto. Você usou aí. Ah, não, tranquilo. Eu já vi se ele não tá aí na sala? Ele vai tá na onde, velho? No quarto. Coronado, você tá me atrapalhando? Eu tô falando as realidades, por si. A linhagem é uma só, xiu. A linhagem é uma só, xiu. Falou? Você tá me atrapalhando, xiu. Falou, xiu? Você tá me atrapalhando, xiu. Mano, eu vou entrar, mano. Essa janela... Não, você vai entrar dentro da casa? Não, viado. Não, não, não. Não, eu vou entrar. É muito apertado. Eu vou entrar... Mano, tá um pouco ruim de entrar, rapaz. Porque eu sei... Vem, mas se eles veem você ali... Entramos. 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 Tamo dentro. Entramos. Entramos. A linhagem é da medo. Ai! Peguei! 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 Falei que ele tava pegando o seu irmão, galera. Falei! Olha aí. Não. Tá agarradinho, morceiro. Mano, olha isso! Olha isso! Olha isso! Mano! Essa que eu tô... Vou matar aí.